Música Vou com o time a seis, vou dançar mais seis Aqui tá goiá, aqui tá goiá Aqui tá goiá, aqui tá goiá Aqui tá goiá, aqui tá goiá Aqui tá goiá, aqui tá goiá, aqui tá goiá Amitoto, amitoto, amitoto Amitoto, amitoto, amitoto Amitoto, amitoto, amitoto Amitoto, amitoto, amitoto Amigo Amigo Dama Simendim ! Ami totò essò qui Lursi, Zò, Elena Damas, Xixà, Xòdè Ami totò laisser ornamenting, zò synt pourra Ami, totò, ami totò, amitò 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 Dança mas é mano no controla Dança que chega pra tu esfora Dança cabra e baixa tipo tola Mexa com o corpo e a alma Dança batida em chama Acelera batida, acelero os trombones A voce não chama Amígoto, Amígoto, Amígoto Amígoto, Amígoto Amígoto, Amígoto Amígoto, Amígoto Amígoto, Amígoto Música Amigoto 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 Am